Música Olá irmãos e irmãs, estamos há pouco mais de um mês para darmos início aos fecheiros do nosso padroeiro São Sebastião. Música Neste próximo domingo, dia 11 de dezembro, daremos início às peregrinações com a missa de envio das capelas peregrinas, que irão percorrer durante 30 dias nas ruas da nossa cidade e comunidades rurais. Então fique atento e participe conosco desse momento que antecede a festa do nosso padroeiro São Sebastião. Música